Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje vai ser um videozinho um pouco mais casual Eu decidi gravar aqui organizando as ervas que eu comprei pela internet Eu comprei todas as ervas na Shopee E aí eu decidi gravar pra mostrar um pouco como eu organizo elas, como eu separo Os potinhos que eu reutilizo aqui pra pôr elas e improviso também Eu fiz uma compra pela Shopee dessa vez e chegou hoje, foi muito rápido inclusive Depois eu vou deixar o nome da lojinha que eu comprei aqui, foi bem barato Eu comprei, se não me engano, 100 gramas de cravo da Índia Que eu vou começar a usar eles agora Pra várias coisas, também não é só pra fazer feitiço e pra receita também E etc Também comprei um pouco de canela em pó, veio muita canela, foi muito legal E louro, esse pacote de louro aqui, ele tá um pouco maior do que eu imaginava que ele seria, não vou negar Acho que a folha é mais leve, né, e aí deu esse peso aí, ficou bastante coisa Aí nesse momento aqui eu tinha percebido que eu fiz coisa errada Eu me bananei aqui nos potinhos e depois de colocar todos eles eu decidi trocar Porque como veio muita folha de louro eu vou precisar utilizar os potes com um pouco mais de inteligência aqui E aí eu separei esse lugarzinho pequeno porque eu vou usar esse cravo com mais frequência Pra deixar mais fácil de pegar Logo quando eu comecei na prática de bicharia eu sempre pensava Nossa, eu acho que eu nunca vou ser aquele bruxo que tem todas as ervas, que tem todas aquelas coisas Porque eu não consigo me imaginar usando mesmo, né, e aí hoje em dia é totalmente o contrário O que eu sei utilizar, né, claro, eu tenho aqui bastante até inclusive E é muito legal ver como que isso mudou de uns anos, né, até de uns anos pra cá Nessa hora eu percebi que mesmo assim esses potinhos não iam servir pra colocar o tanto de louro que veio E aí eu precisei colocar nos potinhos que tinham restado ali Porque louro eu uso bastante, então eu não economizei, eu comprei bastante mesmo Porque foi o que eu mais usei nesses últimos anos, aqui nesses últimos meses principalmente E nunca é demais ter louro em casa Eu lembro, inclusive até hoje, quando eu comecei a estudar, eu comecei a aprender as propriedades das ervas E eu comecei a ter, eu tinha três potinhos de ervas e o louro era uma delas já E é tão legal que hoje em dia eu tenho tantas coisas aqui, tantas ervas que eu já sei mais ou menos pra que servem E ver essa evolução é muito gratificante pra mim, assim Eu acho muito legal, eu acho que todo bruxo natural, toda bruxa natural vai passar por esse momento E eu acho muito interessante isso e tô muito feliz com isso Bom, aqui eu tava feliz porque eu consegui reunir, encher os dois potinhos ali, ficou legal Mas eu vou precisar usar um pote de vidro aqui, um pouco maior que eu tenho guardado aqui pra pôr o restante Veio muito, eu não sabia que 100g ia dar tudo isso aqui Mas eu tô feliz com isso, pelo menos vou ter louro aqui por um bom tempo E como ele já tá desidratado, dá pra guardar por bastante tempo aqui Agora é só me preparar aí pras deformações que virão de folha de louro Eu tinha alguns desses saquinhos aqui, eu guardei o excesso dentro dele pra ficar um pouco melhor Pra ficar mais fácil também pra manusear e porque não ia caber, não ia dar pra tampar ali também com tanta folha sobrando aqui Bom, então provavelmente eu vou acelerar um pouco mais ainda essa parte do vídeo Porque eu fiquei colocando ali de pouquinho em pouquinho essas folhas dentro do saquinho Pra ficar... porque não tava dando pra tampar ele E foi isso, então Ficou legal, até eu gostei dele Eu vou usar esse pote com mais frequência agora e vou ter bastante louro Então é isso, tchau tchau Tchau